Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e hoje é dia de My The Music e eu vou falar sobre o Frank Ocean. Eu acho até que eu já falei brevemente sobre no meu vídeo de álbuns mais ouvidos em 2022, mas aqui eu vou entrar em mais detalhes. Antes, cara, contexto rápido. Eu sempre fui muito mais do rock e do metal do que do hip hop e do rap. O hip hop, cara, parece que ganhou muita popularidade no período em que eu era adolescente. Eu me lembro claramente disso, né? Com, sei lá, Eminem, 50 Cent, Jay-Z, Snoop Dogg e mais uma galera, assim, né? De repente, todo mundo estava ouvindo hip hop. Era o que estava na moda, vamos dizer assim, né? Era o que jovens escutavam em massa. Eu lembro até de artistas de outros estilos meio que pegando carona nessa explosão do hip hop, tipo Mariah Carey, que era muito mais do pop e aí foi pro hip hop, fez parceria com Busta Rhymes e tal. Outra foi aquela Nelly Furtado do I'm Like a Bird, né? A mesma coisa. E eu acho que isso foi uma coisa comum justamente porque nesse período o hip hop, né? Que é um estilo que nasceu da população preta nos Estados Unidos, que, não preciso dizer pra vocês, sempre foi historicamente segregada, chegou ao mainstream, né? Assim como o jazz tinha feito algumas décadas antes. Acabou que o hip hop, assim, era o que tocava em night, né? Que é como a gente chama aqui no Rio, boate, balada, essas coisas. Mas eu nunca fui muito dessa vibe de tipo a boate, né? Como vocês devem imaginar olhando pra minha cara. E em termos de música, cara, eu era muito mais ligado ao rock e ao metal, né? Dream Theater, Sleep Note, Linkin Park no início, Aaron Lucas, Metallica, Audio Slave, enfim. Hip hop, rap e tal, nunca foram estilos com os quais eu me conectei, né? Não era o que eu ouvia. Quem mudou isso pra mim, há não muito tempo, foi justamente o Frank Ocean. Ele, inclusive, tá bem mais pro R&B, pro Nelson, do que pro hip hop mesmo. Mas, de qualquer forma, ele claramente tem um pé ali no hip hop. Talvez, até por essa mesclagem é que eu tenha curtido, né? E aí, ele acabou abrindo a porta pra eu curtir outros artistas nesse estilo, como eu adoro hoje, tipo Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Drake e alguns outros. Meu primeiro contato com o Frank Ocean foi com o Channel Orange, que foi o primeiro álbum completo dele, cara. Eu me lembro que uma amiga minha me mandou na época, dizendo, cara, que álbum é esse? É a melhor coisa que eu já ouvi, não sei mais o quê. Mas, na época, eu lembro que eu ouvi e não achei nada demais. Tudo mudou com o Blonde. Ele veio num momento, cara, em que eu tava cada vez mais distante do rock e do metal e ouvindo coisas mais tranquilas, mais calmas mesmo. E aí, eu me lembro que eu ouvi, cara, a Pink Plus White. Se eu não me engano, por conta do meu primo, João Pedro, acho que ele comentou alguma coisa sobre. É... E assim, não foi uma música que eu ouvi, foi tipo, caraca, que absurdo. Entendeu? Não foi por aí. Mas era uma música agradável, assim, que eu gostei. É... E a parada mais bizarra pra mim, cara, era ter a Beyoncé fazendo backing vocal. O quanto de contexto que um parceiro tem que ter pra pegar a Beyoncé e botar pra fazer backing vocal, né? Depois eu descobri, cara, que ele começou como Ghostwriter e aí ele escreveu músicas pra Beyoncé, Justin Bieber, John Legend, mais uma galera aí. Né? E deve ter vindo disso. Mas enfim, o ponto é, eu gostei da Pink Plus White, mas também não foi nada de outro mundo, tá? Só que aí eu comecei a colocar o álbum inteiro pra ouvir, sem grandes pretensões, né? Só tipo, ah, vou botar. Daqui a pouco vem a Pink Plus White. E aos poucos, eu comecei a pegar. O que eu notei, cara, foi o tanto de criatividade que existia nas produções. As músicas em geral são muito diferentes e tipo, a cada nova ouvida, eu notava alguma coisa diferente, entendeu? Algum som que eu nunca tinha escutado, né? Algum detalhe diferente. E de certa forma, cara, era uma situação parecida com aquela que eu tinha com Rock Progressivo, que era justamente um dos estilos que eu mais escutava antes, né? Era aquela sensação de ter sempre uma coisa nova ou uma sensação de, caraca, eu não imaginava que ele iria por esse caminho, né? Ou de me surpreender com o cuidado colocado na concepção de cada trecho da música, entendeu? Isso existia nesse álbum e num nível absurdo, entendeu? Muito diferente daquelas músicas de hip hop mais antigas, mais populares, que eu lembrava que eram meio que mais comerciais, entendeu? Muitas vezes sem tanta profundidade, de certa forma. E aí eu comecei a gostar e comecei a gostar demais, cara. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui hoje sobre dois álbuns. Primeiro, justamente, o Blonde. Eu não vou falar música por música, mas quase isso, tá? Vou dar meus destaques, que é praticamente o CD inteiro. Então, cara, os destaques começam logo com a primeira música, a Nike's. É uma música que começa muito diferente, assim, com a voz dele mega alterada, mas depois evolui para um trecho em que a batida morre, ele começa a cantar com a voz real e aí entra um violão no fundo, uns sons meio etéreos, tipo umas cordas sintéticas, uma harpa. A voz dele em alguns trechos traz um reverb, uma cauda muito forte e aí ela volta para a batida e termina. Para mim, cara, já é uma música que mostra muito bem qual é a do álbum, tá? Ela é fantástica, é muito boa. A segunda Ivy é bem crua, só ele e umas guitarras, sem nenhuma batida. Bem diferente para um álbum essencialmente de R&B, né? A maior parte do CD não tem batida. Depois vem a Pink Plus White, que é uma das mais pops do álbum, vamos dizer assim, né? É um R&B bem mais tradicional, foi a minha porta de entrada para ele. Cara, batida, piano, mais algumas coisas no fundo e, claro, né? A voz inconfundível da Beyoncé, que voz não backing vocal mais para o final. Depois tem uma que é a Be Yourself, que é mega interessante. Aparentemente, é uma mensagem que a mãe de um amigo dele deixou numa secretária eletrônica, dizendo para ele não fumar maconha, cara. Tem uma música que é isso. Bater um tecladinho no fundo ao mesmo tempo, né? Criando uma ambiência. É muito doido. A próxima que eu gosto muito, cara, é a Skyline 2, que começa com ele, uma guitarra só, em um ritmo bem levinho ali no fundo, mas vai seguindo nessa, assim, de ir por uns caminhos que você não espera, né? Você se surpreende. Depois tem a Self Control, que é mais uma fantástica, assim, especialmente na segunda metade da música, tem um trecho que traz umas cordas no fundo e um som que você não sabe se é uma voz ou se é uma guitarra muito alterada, fazendo tipo um solinho lindo, cara. E aí vem várias vozes dele em uníssono, em cima de uma guitarra, umas cordas. Meio que você não sabe para onde olhar, entendeu? Meio que é muita coisa acontecendo, mas tudo fantasticamente orquestrado, assim. É uma viagem. E de novo, você está ouvindo um álbum, cara, essencialmente de R&B, entendeu? É muito estranho você ter um álbum com essa pegada, né? Que como eu falei, cara, na maior parte dos casos, sequer tem um ritmo constante, uma batida, entendeu? É esse tipo de coisa que impressiona demais no Frank Ocean. É criatividade infinita, simples assim. Nona música, cara, Nights, que também é trabalho de gênio para mim, cara. O primeiro trecho é mais tradicional, meio hip-hop mesmo. Aí, bem no meio, que não é só o meio da música, mas também o meio do álbum, parece que a música vai acabar. Fica o teclado, umas cordas, um piano e aí começa um negócio meio estranho, assim. Duas guitarras tocando uma melodia mega esquisita com um tamborzinho no fundo. E aí a música dá um estalo e muda completamente, assim. Vira uma coisa muito introspectiva, meio atmosférica. É a voz dele mexida, cantando em cima de, sei lá, cara, uma ambientação meio complexa. Você não espera por isso, entendeu? Ela lembra, inclusive, em termos de estrutura, a Pyramids, que é a minha música favorita do álbum anterior, o Channel Orange, que eu também recomendo que você ouça, né? Não é o Firo Blonde, mas essa música você precisa ouvir do Channel Orange. Inclusive, cara, tem um canal, chama Rock Reacts, com os caras de metal fazendo um react a essa faixa. É engraçado pra caramba porque mostra isso, mostra a surpresa, entendeu? Próxima faixa, cara, é bem curtinha, mas é um verso violento do André 3000, do Outcast, que faz uma participação especial, né? Eu gosto muito dessa música. Depois vem a Pretty Sweet, que começa uma cacofonia tremendo, um negócio que você fica tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? É muito estranho. Mas depois isso morre e aí entra meio que um coral que se transforma num ritmo meio trap, dubstep, não sei o que que é, e aí vem o vocal de um coro de crianças, tá bem, cara? O que que tá acontecendo? De novo, cara, é muito diferente, mas por mais incrível que pareça, né? E essa é a parada, é muito coerente, cara, faz sentido. A identidade do Frank Ocean tá sempre ali, entendeu? Sempre é uma coisa incrível. Depois vem uma que chama Facebook Story, e também é mega estranha, assim, é o depoimento de um conhecido dele francês, com um sotaque fortíssimo, contando uma situação bizarra que ele passou com uma ex-namorada quando o Facebook surgiu, mas com um tecladinho no fundo. Cara, é muito louco. Parece com a outra lá da mãe do amigo dele. E as últimas quatro faixas, cara, não param de impressionar. Tem a White Fairy, que é uma música linda. A Psych Freed, que pra mim é mais linda ainda, tá? Assim, ele soltando a voz, cara, que é uma voz absurda. É um baixo um pouco estranho, uma guitarrinha com sons meio naquele estilo mais atmosférico. Aí vem a Godspeed, uma outra música linda. E a Futura Free, que termina num tom, mais uma vez, super diferente, assim, e em alguns trechos volta pras origens, meio hip-hop, mas sempre com uma delicadeza e uma sensibilidade incríveis, né? Que só podem vir do Frank Ocean. Então, cara, fechando assim, pra mim, sem sobra de dúvidas, esse álbum é uma obra-prima e deixa muito claro que o Frank Ocean é um gênio. E o que ajuda a deixar isso ainda mais claro é um outro álbum, cara. Bem mais obscuro e menos conhecido dele. A história, inclusive, é bem doida. É o seguinte, ele tinha um contrato com uma gravadora, Death Jam, que foi por onde ele lançou o Channel Orange, né? Que foi, cara, um belíssimo sucesso. Só que ele não tava nem um pouco satisfeito com o contrato. E pra cumprir, ele precisava lançar mais um álbum por essa mesma gravadora. Sendo o Frank Ocean, o que que ele fez? Meu irmão, na véspera do lançamento do Blonde, que ele fez de uma forma independente, né? Foi um álbum que ele mesmo lançou. Ele lançou pela Death Jam um álbum visual totalmente conceitual, que é o Endless. simplesmente pra cumprir o contrato com a Death Jam. Basicamente, cara, é um vídeo de 45 minutos de um galpão onde o Frank Ocean constrói uma escada. Enquanto isso, toca o álbum que sequer tem divisão entre as faixas. Eu sei que parece e é estranho, mas não se engane, tá? Assim como o Blonde, pra mim, esse álbum é uma obra-prima e um trabalho de um gênio absoluto, cara. Ele só tá disponível como clipe e só no Apple Music de forma oficial. Mas tem uma pessoa que colocou o álbum inteiro no YouTube. Então, eu vou deixar o link na descrição pra caso você queira ouvir. E se você gostar do Blonde, eu recomendo que você ouça, porque isso aqui é fantástico, cara. Parada seguinte, se o Blonde é um álbum bem diferente, o Endless é puramente conceitual. Não dá muito nem pra saber o que que ele é, entendeu? Se são sketches, se são b-sides do Blonde, ou se realmente é uma obra singular e dedicada, cara. As músicas, em geral, são curtas, tem pouca ou nenhuma estrutura. Muitas trazem uma mistura de sons e de samples sem tanta conexão. As músicas vão se mesclando umas nas outras e várias vezes nem dá pra entender onde uma acaba e outra começa. É bem diferente, cara. Então, vamos lá. Depois de uma introduçãozinha estranha, vem a primeira faixa, At Your Best, que é linda. É uma voz, assim, em falsete. Praticamente a música toda. Nem dá pra saber, inclusive, se é o próprio Frank Ocean cantando. Talvez não seja. Mas é lindo, cara. É um tecladinho de fundo, uns sons meio espalhados, muito delicado, muito sutil. Depois vem a Alabama, também, cara, maravilhosa. Segue uma linha mais ou menos parecida e tem uns trechos super interessantes, onde tem meio que vários Frank Oceans cantando em cima de uma melodia super simples de teclado, mas, assim, de vários lugares, sabe? Aí vem duas. Uma é Uni e outra é T, que são separadas, né? Também adoro. A primeira, principalmente, é Uni. Depois vem a Ambient 001, que são meio que alguns sons só mesmo. A Comme des Garçons, que é um ritmozinho com uma melodia agradável, mas mega curto. A Ambient 002. E, finalmente, uma faixa mais estruturada e completa, vamos dizer assim, que é a Wither. Cara, essa é simplesmente, assim, Frank Oceans cantando horrores em cima de uma guitarrinha com um baixo bem delicado e um canto feminino no fundo. É uma faixa realmente linda, cara. Crua, é visceral, mas, ao mesmo tempo, muito delicada, sabe? E fantástica, fantástica. Mais pra frente vem a In Here Somewhere, que começa com um vocal feminino em cima de alguns sons meio amorfos, que depois vai se transformando e vira simplesmente um ritmo. Depois vem mais um par que eu adoro, cara, que é a Slide On Me, que também é uma música um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. É uma música boa, mas o que eu mais gosto é o final, cara, porque, do nada, assim, vem o que parece ser um sintetizador que, de repente, muda o tom de uma maneira mega interessante e se mexe lá na faixa seguinte, que é a Sideways, que é construída em cima desse efeito. Adoro, cara. Eu acho essa transição absurda. Depois vem a Florida, que parece ser meio que mais uma evolução e é basicamente, assim, um coro do Frank Ocean super, super etéreo. E no final tem mais duas faixas incríveis. Tem a Rushes, Rushes 2, que é uma faixa só. E é, assim, mais uma faixa onde você basicamente tem ele cantando em cima de uma guitarra levemente distorcida, com umas vocalizações femininas. Aí, assim, a música vai se construindo, ela vai ficando mais intensa, mais forte, bastante emocional. E falando em emocional, vem o que é possivelmente, cara, a minha música preferida não só do álbum, mas do próprio Frank Ocean, esse cara, a Higgs. Cara, pra mim essa música, assim, é um absurdo de bonita, cara. É simplesmente, cara, pra mim tranquilamente a melhor performance vocal do Frank Ocean. E, cara, ela termina de um jeito muito inesperado, fica como se fosse um um som sintetizado, não sei, de repente o tom dele sobe e morre. Cara, é muito diferente, é muito diferente. Depois entra a última, que é uma coisa meio técnico, meio trap, é muito bizarro, mas, enfim, cara, o ponto é que o Endless não é um álbum fácil, né, porque ele meio que sequer é um álbum, né, estruturado na forma como a gente conhece. Mas eu acho que dá pra resumir da seguinte maneira, é uma verdadeira viagem, cara, e você nunca sabe pra onde você tá indo. mas você vai pra lugares maravilhosos, é isso que ele faz. Pra mim, na boa, cara, é mais um exemplo claro da pura genialidade do Frank Ocean. É incrível, tá? Eu demorei pra entrar nesse mundo, vamos dizer assim, mas não consigo pensar em forma melhor pra entrar do que com o Frank Ocean. Esse cara é um gênio absoluto, não tem a menor receio de falar isso. E eu acho que esses álbuns, esses dois álbuns demonstram isso muito bem. Então, cara, é isso, ouçam, tá? Mesmo se você, sabe, se esses não forem gêneros que você tem o hábito de escutar, porque mesmo se você tiver que insistir, é realmente recompensador. Esses são dois álbuns, assim, eu não consigo escolher qual que eu prefiro. O Blonde é mais normal, né? O Endless é muito mais diferente, então, assim, começa pelo Blonde, mas se você gostar muito do Blonde, vai pro Endless, que vai ser uma viagem maravilhosa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.